Música Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor e eu sou autista Eu tô fazendo uma vídeo pra vocês Dinossauros Séries 2021 Short Filme Eu não sei se é filme ou alguma coisa Mas eu só sei que eu tô falando errado Então é uma animação de dinossauros, tá bom? É aquele lá que eu já faz tempo que eu não assistia Aquele lá do estiracossauro E eu tava esperando, esperei, esperei Aí eles cortaram um E eu tava com medo se eles cortassem esse aqui também Então eu tive que não fazer, tá bom? Então, e também por causa do meu computador Porque eu tava sem computador também Então vamos nessa, tá bom? React Bora pro recado React, quero dizer Neve Foi aquela parte do Uta Raptor, né? Bonito Olha a animação Bonita Olha o Uta Raptor Ó, que bonitinho os bebês Bonitinho, pessoal Bonitinho Que gracinha Acho que é a mãe ou o pai Eu não sei se é a mãe ou o pai Nossa, minha garganta Tá saindo gelo Vai vir o Tiranossauro Rex? Eu acho que não Ó, olha que legal a animação Ele abrindo e fechando Muito legal Gostei Essa animação Essa animação é muito boa Será que vai vir o T-Rex ou o Gorgossauro? Eu me lembro que parece um Gorgossauro Por causa das penas E também por causa dos chifres que tem E agora? Ah lá Olha ele ali Eu acho que é um Gorgossauro Olha lá os chifres Deixa eu ergar um pouquinho Eu acho que ele já Acho que ele já percebeu Tá se sentindo o cheiro Vai vir um outro? Ai Ai, e agora? Tá correndo Ele fugiu Mas o Gorgossauro vai vir, né? Nossa, que medo Se me assustar Eu vou Nossa, Jesus Acho que vai me assustar Ah não Que susto Pensei que ia me assustar Uh oh Achou O que? Ele passou Como assim? Nossa, arranhou Nossa Arranhou de novo Caramba Ai Tadinho Tadinho E agora? Esse aí é bem Bem jovem Esse aí Eita E agora? O pequenininho também vai morrer? Vai lá pra baixo Tem um buraco Comeu E agora? E agora? Será que ele vai conseguir aguentar? Será que ele vai? Nossa Ele conseguiu E agora? Quem será que vai vir? Por que será que ele tá gritando? Eita Pá que rinossauros? Estão vindo ajudando Então é por isso que a mãe chamou Ela pra salvá-los Nossa E agora? Até o bebê também tá indo Acho que é gorgossauro mesmo Paquinossauro vs gorgossauro E agora? Foi embora Será que aquele filhote sobreviveu? Tadinho Ele tinha perdido o irmão O irmão Acabou? Não Não, não acabou Olha lá Eles voltaram Olha o filhotinho Que bonitinho Gostei 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 pessoal Gostei desse Desse negócio Dessa animação Tá bom? Deixa o like E se inscreve no canal Deixa eu ver se acabou Ainda não acabou É frozen Então deixa o like E se inscreve no canal Tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Tchau 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 Tchau